Aí o Luizinho Neto ali pra botar a bola em movimento No lançamento, buscando o Dutra Dutra matou no preto, botou na frente Tentou se livrar da marcação, fez o cruzamento Olha o gol! Gol do esporte! Reginaldo, camiseta número 18 Matada no peito do Dutra, foi pra dentro, passou pelo Juninho, cruzou E o Reginaldo mandou pra rede Mas continuam apoiando E a torcida dá certo Dutra solta a bomba É gol do Leão O Magali Esquenteio cobrado A bola viaja, afasta a defesa Na trave! O chute do Dutra da entrada da área Pegou de primeiro uma bola difícil Rembrandt Uma bola difícil pra pegar essa do Dutra, hein? Pegou muito bem, né? A gente observa que o Marcelo fica na torcida só Olha, ele consegue pegar ainda pro lado de dentro do pé O Marcelo fica na torcida Pra sorte dele não entrou Pé esquerdo na bola Levantou Desvio de cabeça e o gol! Gol! Fabiano! É o segundo gol do esporte Aos 31 minutos do primeiro tempo O desvio de cabeça na cobrança de falta de Dutra Aí a defesa do Vitória não acompanhou Fabiano livre! Fecha a entrada da área e o Chicão tira de cabeça Pega o rebote de Dutra Vai arriscar daí Felipe Spalma pela linha de fundo Arriscou o Dutra e deu trabalho pro goleiro do Corinthians Ela vem na direção dele, mas não dá pra agarrar, né? Vem muito alta Como é que ele vai subir e agarrar? Tem que dar um tapa na bola e jogar pra esse canteiro Vem forte, vem alta e vem com efeito Então a chance, na dúvida, bota ela pra fora Dutra Pro Benilton Dentro da grande área Protege pro Dutra Gol! Gol! É do esporte! Dutra! Foi ele quem começou a jogada Depois em Newton Arrumou Preparou Pra chegada de Dutra Bater na saída do goleiro Klemmer Abriram o placar aos 12 minutos Do segundo tempo Aqui na ilha do Retiro Um para o esporte Zero, zero Para o Inter Dutra de pé direito No cantinho Dutra Ajeita pro cruzamento Bola alta Anderson Gol! Gol! Do esporte! Anderson Aquino De cabeça Aproveitou bem O cruzamento Do lateral esquerdo Dutra De cabeça Tirou do goleiro Bola ainda bateu na trave Morreu dentro do gol Aos 10 minutos do primeiro tempo Anderson Aquino Fez o cruzamento Jonas O desvio do Fumagalli Vai sobrar pra Weldon Ajeitou pra Dutra Bateu! Gol! Do esporte! Dutra Camisa meia dúzia Na marca dos 45 minutos Do segundo tempo Dutra põe fogo no jogo Deixou pro Dutra Deixou pro Dutra Arrumou Ajeitou Pro chute Na trave A pancada Da entrada da área O chute De pé esquerdo Foi na jogada Com o próprio zagueiro O próprio companheiro dele Lembra? Com o César Que A gente tá vendo aí o chute Por trás O chute do Dutra Mas é que o lance do Igor Foi com o César O César foi da Arrasgada lá de trás O Igor vinha sem olhar E não deu tempo E sair completamente da bola Começando a tomar ritmo ainda A bola esticada Pelo lado direito É o Dergrensia Pra fazer a movimentação Cruzamento vem Olha o toque de cabeça Na trave Gol! Gol! E é do esporte! Dutra de cabeça O cruzamento vem A gente vê de novo O zagueiro Durval Chegou de cabeça Durval de cabeça O zagueiro tava pra lá Pra conferir Não, é o Dutra É o Dutra Dutra Cruzamento vem O ar na esquerda O Dutra Como eu disse Dutra chegou pra fazer o cabeceio Ela passou do Dutra Chegou o Dutra De peixinho Pra colocar essa bola Pra dentro O gol fazendo O primeiro gol Aqui No Couto Pereira Pelo lado direito Cruzamento saiu 3x1 em São Paulo Pelo brasileiro E 3x1 aqui Olha o Dutra Tá chegando bem ali O Dutra E ele vai bater Pro gol! Gol! 4x1 Para o esporte Dutra 4x1 O esporte Vai se classificando 4x1 Para o esporte 1x1 Para o Palmeiras Com 20 minutos Do segundo tempo Gol do Dutra E a torcida do Palmeiras Já jogou a toalha Os 20 minutos Do segundo tempo Começa a se retirar do estádio A defesa do Palmeiras Aberta Irreconhecível Gustavo Henrico Hoje quase